Mora num beco de alfama Como se chama Mora num beco de alfama Que é mais alta da alfama Que o sol primeiro inflama Quando acorda à madrugada Quando acorda à madrugada Mora num beco de alfama Que é mais alta da alfama Nem mesmo na madrugada Ninguém compete com ela Ninguém compete com ela Que do alto da janela Tão cedo veja Lisboa Tão cedo veja Lisboa E a sua coxa amarela Faz inveja à madrugada Madrugada não perdoa Que madruguei mais do que ela Que madruguei mais do que ela A sua coxa amarela Faz inveja à madrugada Mora num beco de alfama E chama-lhe a madrugada E chama-lhe a madrugada São mostros de luz doirada Os ferros da sua cama Os ferros da sua cama E a sua coxa amarela A brilhar sobre Lisboa A brilhar sobre Lisboa Que anuncia a carabela Que anuncia a carabela A sua coxa amarela A brilhar sobre Lisboa E a sua coxa amarela A amarela A brilhar sobre Lisboa